A live solidária Apaixonados será destinada para arrecadação de cestas básicas, produtos de limpeza, higiene e fundos para a entidade de Capivari de Baixo. A transmissão vai ser apresentada pela atração Ronaldo Pinheiro e Amigos. Com os cantores aqui da nossa cidade de Capivari, em prol para arrecadar alimentos para a nossa Pai de Capivari de Baixo. Conto com vocês até sexta-feira. A transmissão será feita pelo Facebook da Pai de Capivari de Baixo. Os internautas vão poder contribuir através do QR Code que será disponibilizado durante a exibição. A live é sexta-feira, às sete e meia da noite.